Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Maria e o canal é Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Hoje nós vamos ver como que nós sabemos que chegou a hora de trocar o substrato. Pois é gente, chega um momento em que a gente olha a planta e fala assim olha, agora não tem jeito, agora eu tenho que trocar mesmo o substrato delas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E se você já gosta desse assunto, deixa aí seu joinha, se inscreva no canal, ativem o sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos, para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você ser notificado sobre esse vídeo. Então vamos lá. Olha, esse vaso aqui é um exemplo. A a terra ela ficou compactada, tá vendo? Além do mais gente, a gente percebe que a planta ela chegou no limite, ela não se desenvolve mais. Mesmo que você regue, se você coloque adubo, chega no ponto que não tem jeito. A gente precisa fazer a renovação desses vasos. Muitas das vezes, nesse momento, eu faço decapitação. mas muitas das vezes não precisa, é só replantar mesmo a planta, num substrato novo, né? Que a planta vai voltar a se desenvolver. Então chega um momento que não tem jeito. Eu tô aqui com vários vasos desse jeito. Esse primeiro que eu comecei mostrando para vocês é a Crispat Beauty, né? Não sei se é assim que pronuncia, tá gente? gente. Mas ela, ó, ela chegou num ponto, ela chegou a perder esse miolo. Ela tá manchada assim porque ela tomou chuva. E ela ficou, aqui olha, as folhas de baixo tão secando. Então ela chegou num ponto que eu preciso trocar o substrato. Tá compactado. Já tem mais de dois anos que essa planta tá nesse vaso, gente. Como a gente sabe, o vaso não é grande, olha. Então, vai na terra ficar cansada, né? Essa é uma das que eu vou fazer a troca de vaso. Essa aqui, essa paetante frio que eu mostrei para vocês, vou precisar replantar ela. Então eu tô com vários vasos aqui que preciso fazer isso. Eu vou tá mostrando para vocês, olha. Essa crássula aqui, eu não sei se é arborescensis, eu não tenho certeza, mas ela é muito linda, olha. As folhinhas dela tem umas pintinhas. E essa crássula, eu tenho um carinho especial por ela porque foi meu marido que me deu de presente essa planta. Então, o vaso, eu acho que o vaso tá pequeno para ela. Não é pequeno na largura, né? É na profundidade, olha. Ele tem um palmo aqui de altura só. Eu acho que eu vou mudar ela para um vaso mais, mais alto, para que ela fique bem novamente. Algumas plantas que eu tô aqui, gente, já tem bem tempo que tá no mesmo substrato. Outras foram porque estiolaram. Olha o caso desse lindão aqui, olha. Ela é o Lucinda obeso. Mas ele já também tá bem antigo aqui nesse vaso. Estiolou, precisa de uma troca urgente. Então eu vou tá fazendo a renovação desse vaso aqui. Provavelmente não vai dar para fazer um vaso só dele mais, né, gente? Olha o tamanho que esse vaso ficou. Muito lindo, né? E ele brota muito essa planta, olha. Quantas brotações lá embaixo, olha. Toda folhinha que cai é uma planta nova. Aqui eu vou mostrar para vocês uma que eu tenho aqui, que eu quero fazer um vaso só dela, que é essa linda aqui, olha. É a Superboom. Essa planta é magnífica, gente, mas tá bem juteada aqui nesse vaso. Ficou um vaso coletivo, olha. Acabei colocando várias folhinhas, várias mudinhas nasceram aqui. Tem aqui um Echeveria Vitor. Essa aí que é a Echeveria Vitor. Ela parece um pouco com a... Com aquela lindona aqui, que eu esqueci o nome. Essa aqui, ó. Esqueci agora, gente. A Letizia. Ela parece um pouco com a Letizia, mas não é. É a Vitor, né? Essa é a Vitor. A diferença é que a Vitor deixa essas beiradinhas bem vermelhinhas, olha. Que linda. Já a Letizia fica toda vermelha, né, gente? Então, esse vaso aqui também vou fazer renovação dele. Quero decapitar esse menino aqui, aqui, olha. Vou fazer a decapitação desse vaso. Eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Quando eu for fazer esse procedimento. Olha. Que lindinho. Mas só que ele tá estiolado, tá com as folhas bem espaçadas, por isso eu vou tá fazendo a renovação desse vaso. Esse vaso aqui, olha, ele teve um problema. Eu preciso urgentemente mexer nele. O substrato tá bom, ele é um vaso até novo. Ele não tomou chuva, gente, mas tá dando esse abutrecimento no caule, olha. Eu não sei o que que é. Deve ser um fungo, né? E eu vou tá mostrando pra vocês o que eu vou fazer nele, né? Então, ele é uma white gilva, mas o vaso, olha, praticamente acabou. Então, eu vou ter que socorrer urgentemente essas plantas. Eu tirei aqui algumas pra ver se elas enraizavam, né? Aqui elas já enraizaram. Eu vou tá replantando elas. Tá murchinho assim, gente, porque não tá no sol, mas tá muito calor aqui, tá? Então, tá muito quente. O sol tá muito quente. Tá tudo muito quente. E as plantas também sentem, né? Esse calor intenso. Outra planta que eu vou tá fazendo renovação dela, essa aqui, ó. Gente, olha. Essa planta, ela é muito bonitinha. Durinha, gente. Essas minhoquinhas dessas é muito durinha. Quem tem aí sabe. Eu comprei só uma minhoquinha. Comprei bem baratinho a minhoquinha só e o vaso já tá cheio. Mas agora tá dando isso. Eu não sei se é normal, porque é a primeira vez que eu tenho essa. Ela tá dando isso aqui, ó. Não tá... Não tá mole nem nada, mas parece que as folhinhas caiu. Ficou esse caulo estranho assim. Então, eu vou tá decapitando assim, tornando e colocando na terra. Não sei se é assim que faz o replante dessa, porque é a primeira vez que eu vou replantar ela. Se eu tiver errado aí, vocês me dê umas dicas aí, gente. Coloca aí nos comentários se é assim mesmo, se ela costuma cair essas folhinhas, se é normal isso. Não sei se ela tá com algum problema, mas eu vou fazer também a renovação desse vaso, né? E aí, depois, eu vou tá mostrando pra vocês os vasos renovados. Perdi aqui a minha querência, gente, olha. Perdi ela todinha. Tava lindo esse vaso. Não sei. Já é a segunda vez que eu tento cultivar a querência, mas eu não consegui. Toda vez que eu tentei, ela acabou sumindo assim, desse jeito, ficando só o talinho assim, e eu fiquei sem a minha querência. Mas então, vou fazer. A querência é uma planta que não sei se eu vou comprar novamente, gente. Já comprei umas quatro vezes. Não sei o que que eu erro no cultivo dela, mas não acertei nenhuma vez. Então, é uma das plantinhas que eu não sei se eu vou comprar novamente. Eu tenho aqui o McDougall, ele também tem muito tempo que esse McDougall tá aqui nesse vaso. Gente, essa planta é maravilhosa. Essa planta não dá trabalho. Mesmo ele estando assim, olha, ele praticamente se renova sozinho. Dá até dó de ver os talinhos dele assim, olha. Mas ele é uma planta que não dá problema nem com coxonilha, não apodrece fácil, não dá problema nenhum. Ele tá nessa cor amarelada porque tá pegando bastante sol e tá muito quente esse sol aqui. Essa lindeza aqui é o Amil Kuei, nasceu aqui no cantinho, deve ser uma folhinha, né? A gente vai jogando pra todo lado as folhinhas e elas vão nascendo. Então, esse aqui também eu vou fazer a renovação dele. Vou mostrar outros ali pra vocês. Outro vaso que tá maravilhoso, eu não queria mexer nele, é esse vaso de Titubans. Mas, agora eu acho que, não sei se o nutriente na terra acaba, chega uma hora que não tem jeito, gente, olha. Começou a secar aqui, olha, tá vendo? Secando aqui o caule, olha. Olha, dá pra ver claramente que o caule tá secando. Então, eu vou ter que fazer a renovação desse vaso. Então, se vocês observarem aqui, a planta de vocês parou de desenvolver, estagnou. E vocês sabem que tem, às vezes, nem precisa ter muito tempo que a gente trocou substrato. Mas, às vezes, acontece que a planta, ela precisa de ser replantada, gente. No caso dessa planta aqui, olha, não tem muito tempo. Não sei se ela não gostou do vaso ou o que aconteceu. Eu vou ter que fazer a troca de substrato dela, replantar ela pra ver se ela desenvolve. Às vezes, acontece assim, né? Vocês estão vendo aí barulho de criança, gente, porque eu tô bem pertinho da rua aqui. Minhas plantas ficam aqui bem na frente de casa. Então, é próxima rua, tem criança brincando. Relevem aí o barulho, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi pra eu falar isso, que a gente, às vezes, precisa renovar os vasos. Eu, no meu caso aqui, já tô há bem tempo que eu preciso, tô precisando renovar meus vasos. Mas, sabe quando a gente vai dando aquela... É falta de tempo mesmo, né, gente? A gente que cuida de planta, a gente vai juntando mais plantas e mais plantas. E aí, quando a gente vê, olha, fica difícil de cultivar elas. Essa lindona branquinha aqui, eu vou renovar o vaso dela. Ela tá secando aqui, olha. Tá vendo? Ela perdeu muitas folhas. Aqui tinha uma roseta linda. Eu não sei por que ela ficou assim. Então, eu vou renovar o vaso. Essa lindona aqui deu a central na planta mãe. E olha como esse vaso ficou, gente. Tá até bonito, né? Mas, eu acho que eu vou desembolar ele, porque a gente começa a perder plantas, porque elas estão muito emboladas. Olha que lindo. Olha ele todo. Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui. Assim, pra vocês verem. Olha que lindo. Quem me acompanha já viu esse vaso no canal, né? Eu vou trocar ele. Vou fazer... Vou separar um pouco, né? Talvez eu não tire todas as mudas, mas vou separar um pouco as mudas dele, pra dar uma renovada nele, né? Tá muito lindo, né? Aqui tem outra Cispet Beauty aqui. Muito fofo. Essa aqui eu não tenho identificação dela, gente. Minha filha ganhou uma folhinha. Não sei quem ela é. Tá com florzinhas, olha. Muito bonitinho. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Pra dar pra vocês essa dica. Chega uma hora que a gente precisa trocar o substrato, né? E fazer renovação das nossas plantas. Isso é importante pra que elas voltem a se desenvolver bem. O período que eu gosto de estar fazendo isso é nesse momento agora. Que o verão tá ficando mais tranquilo, né? As tardes estão mais frescas. O sol tá mais ameno, né, gente? Ainda tá bem quente aqui, mas já tá bem melhor do que antes. Então, é nesse período que vai passar do... Do verão pro outono, né? E aí a gente faz antes de enxergar o inverno. Porque no inverno a gente sabe que as plantas estagnam. Elas têm a tendência a ficar em dormência a maioria, né? E aí o desenvolvimento não é tão bom. Não que a gente não faça replantes no inverno. Porque se eu precisar, eu faço. Mas elas vão se desenvolver melhor se a gente fizer esse replante agora. Então, fica aí a dica. E aí, como eu já falei, né? Vamos lá, gente. Não se esqueça. Deixa aí meu joinha, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.